Então pessoal, bora montar um PC nesse gabinete velho aqui, mano Nós vamos montar um PC aqui, vamos ver o que eu acho aqui pra gente poder montar Eu sei que eu tenho algumas coisas aqui Gabinetezinho bem antigo, ó Esse gabinetezinho tava até meio enferrujado, deu uma limpada, uma lavada dele E a gente vai tá montando esse PCzão Acredito que eu tenha peça suficiente pra montar um PC, né? Já tô vendo aqui uma placa-mãe, vou pegar aqui, ó Chega com vocês, ó Plaquinha-mãe, ó Esse kitzinho é um i3 de primeira geração com 4GB de RAM Uma placa-mãe genérica, eu acho que é da Duex E vou montar nela, né? Vamos lá, vamos lá Primeiro passo aqui pra montar A gente colocar o espelho aqui na parte de trás do gabinete Vamos lá, né? Vamos ver a posição dele, acredito que seja assim Vou colocar E encaixar aqui com bastante cuidado Deixa eu tirar essa placa-mãe daqui pra não dar problema Bastante cuidado, né? Só as estalas que vocês estão soltando Mas enfim, é isso aí Esse início aqui de montar é assim mesmo, né? Costuma ser meio apertadinho aqui Mas enfim, tá? Tá pronto Deixa eu chegar essa aqui pra cá Pra não dar problema Só vou medir a placa-mãe aqui Vou pegar alguns parafusinhos aqui Vamos lá, né? Temos o parafuso aqui Vou colocar somente aqui pra dar uma fixada nela Aqui eu acho que não vai dar pra vocês verem Mas eu já mostro pra vocês em uma outra imagem Coloca na parte de trás aqui Pra ficar bem fixada O parafuso na parte de baixo Mas eu acho aqui, ó Esse aqui é um potinho de parafuso que eu tenho guardado aqui, pessoal Bastante coisa, bastante parafuso aqui Uns parafusos pretos Eu não vou olhar muito porra de parafuso Porque eu tenho alguns brancos E alguns pratas, na verdade, né? E a maioria deles são pretinhos Então você tem que olhar se eu acho O parafuso suficiente pra colocar aqui Beleza? Achei mais um Vou fixar essa parte de baixo aqui Não sei se está bem pra vocês verem Vou tirar essa parte aqui Acho que agora dá pra ver mais ou menos, ó Eu vou colocar nesse buraquinho de baixo aqui, ó Então, ó Basicamente está fixada a parte da frente A parte de trás eu não coloquei parafuso ainda Vou colocar daqui a pouco Continuar gravando aqui Agora eu vou partir Acho que eu vou fixar o HD dele aqui de uma vez Vamos ver se eu tenho algum HD ou SSD Acho que SSD eu não tenho Então vai ser HD mesmo Tenho aqui Um HDzinho da Toshiba Caramba Toshiba não, Samsung Tenho aqui um HDzinho da Samsung 500GB 500GB Bem antigo, me parece, ó Deixa eu ver a data dele aqui Rapaz, não estou nem achando a data do negócio Mas parece que é bem antigo mesmo Um HD de 2007, ó Vou ver se eu acho o mais novo aqui Que está muito velho, muito antigo Achei aqui um HD de 500GB Da SIGATE E vou fixar ele nessa parte aqui, ó Deixa eu tentar gravar aqui para vocês verem Vou criticar, acho que dá para vocês verem Tem essa parte aqui, ó Que é uma parte própria para se colocar HD Aí a gente tem que encaixar com bastante cuidado Vou fazer uma fixação mais básica dele aqui Não vou Vou fixar dois parafusos aqui E o parafuso de HD, que é muito, pessoal É um parafuso maior Aquele parafuso mais grosso Não é esse que a gente colocou na placa-mãe, não Vou colocar dois parafusos ali Só para a gente fixar, ó Dois parafusos pretos mesmo Estou olhando a cor de parafuso Aqui o ideal seria o prateado, né Para ficar da cor do... A cor do gabinete Não precisa apertar muito Só fixou, parou Fixou, tá bom Tá show de boa Colocar outra aqui Beleza Ficou fixado direitinho Agora o que eu vou fazer? Vou ter que pegar uma fonte de alimentação Fonte de alimentação eu tenho aqui Está no computador, mas eu vou tirar Bom, pessoal, eu tenho aqui uma fonte de alimentação Que tem 230 watts real Como vocês podem ver aqui, é 230 watts real Não se deixe enganar por esse 500 aqui Ela não é 500 real Ela tem 500 de pico, né Mas não é 500 real Vou estar fixando aqui Só posicionar aqui melhor para vocês verem A fonte fica fixada nessa parte aqui A gente precisa tomar um pouco de cuidado Para que a gente for botar esses cabos da fonte Para a gente não deixar esses cabos caírem em cima da placa-mãe Porque pode... Pode esbarrar com força ali Pode dar algum curto E acabar danificando algum componente O que eu vou fazer? Mesmo com a fonte solta não é recomendado Mas mesmo com a fonte solta Eu já vou conectar os cabos aqui Para a gente poder fazer Vou conectar o de 4 pinos 4 pinos Deixa eu colocar aqui Depois eu dou uma ajeitada nele aqui E vou conectar o de 24 pinos da placa-mãe Deixa eu ver Para que lado? Para que lado aqui Não vou colocar esses cabos por trás, pessoal Porque... Deixa eu ver se está dando para vocês verem Onde que eu estou conectando Deixa eu chegar um pouquinho para cá Não vou passar os cabos por trás Porque... O que acontece? Esse gabinete não tem espaço na parte de trás Vai ficar muito apertado o cabo, não sei Vai ficar ruim Beleza Estamos aqui 24 pinos E o outro cabo De 4 pinos Do processador Vou agora Estar fixando essa fonte De uma vez aqui Vamos fixar aqui Deixa eu virar um pouquinho Aqui é todo lugarzinho Está meio apertado Mas está dando para a gente fazer Só colocar os pratos aqui Para fixar a fonte Direcionar direito aqui Nos buraquinhos E normalmente O que eu faço? Quando eu fixar Esse tipo de coisa Eu não fixo todos os parafusos Inicialmente Eu fixo só uns dois parafusos Porque se não estiver funcionando Não tiver algum problema Mais fácil a gente trocar Tá? Então Beleza Fixado Fixado Agora a gente vai precisar De um cabo SATA Deixa eu Voltar aqui novamente A gente vai precisar de um cabo SATA Para fixar o HD Um cabo SATA De energia SATA E também um cabo SATA De dados Esse cabo aqui Eu vou fazer Um para cá Deixa eu ver Depois a gente organiza ele Deixa eu ver Talvez este caso Seja melhor Assim eu vou usar o Acho que é melhor Porque Tem menos Tem menos emendas Como é que eu fico Menos emendas Conectou aqui No HD Conectou Beleza Deixa eu ir para lá Agora Vamos precisar De um cabo De dados SATA Um cabo de dados SATA No computador Pegar ele aqui Beleza Cabo de dados SATA Vamos plugar aqui Na entrada SATA do HD Plugou E agora Numa das entradas Da placa mãe Deixar ele Mais ou menos Organizado aqui Vou plugar Vou pegar essa entrada aqui Plugou Eu gosto desses cabinhos Que eles tem a travinha Eu acho eles melhores Beleza Bom Praticamente é isso aqui Eu só tenho que dar uma fixada Na placa mãe Aqui a gente tem Dois parafusos na placa mãe Vou estar pegando Alguns outros parafusos aqui A gente fixar a placa mãe direitinho Para não soltar A placa mãe É essencial Para você fixar ela Bem direitinho Antes de ligar o computador Porque pode haver Um mau contato E pode danificar Ainda que isso seja Ainda que isso seja raro De acontecer Pode danificar Aqui tem Entrada de parafuso Não precisa apertar o parafuso Tá? Então o parafuso travou Beleza Se não Aqui travar Você já Pode parar de apertar Dar um tranquinho Um tranquinho Lindo parafuso E tá bom Não precisa de ficar Apertando muito forte Então só dar uma conferida Nos outros parafusos aqui Aqui pessoal Eu não tô montando Eu não tô montando Processador Memória E a placa mãe Assim separado Porque já tava montado Então deixa pra lá O que que eu vou fazer agora? Vamos aumentar aqui Um pouquinho A câmera Vou colocar ele em pé Tá? Tá desorganizado ainda Tá? Os cabos estão desorganizados Deixa eu pegar a câmera aqui Pronto pessoal O que que a gente vai fazer? O PC já tá montado aqui Parcialmente né? Tá faltando alguns parafusos Que a gente vai fixar depois Aqui Eu tenho um pendrive Esse pendrive tá com o Windows 10 Eu vou tá instalando ele também Já vou até tá colocando Esse pendrive aqui Vou até ficar plugando ele Na porta aqui Difícil Ali vou certificar Que tá desligado Lá meu fio de linha Vou conectar aqui O cabo da fonte Conectei Conectado aqui Aqui a gente tem o VGA A gente pode usar o HDMI também Mas esse monitor Só tem VGA mesmo Esse aqui é o painel Então pra gente Ligar o computador A gente vai ter que fazer Os botões Os cabinhos De power Normalmente São aqueles da parte Mais curta Tem 4 pininhos E 5 pininhos Aí onde tem os 4 pininhos Normalmente É o que está Pra direita A gente dá um curto aqui Ligou já Ligou Vamos ver Se está tudo ok Se vai ligar Vai dar algum sinal E deu algum sinal Pediu pra apertar A tecla F1 Ali Porque provavelmente Ele É a primeira vez que liga ele A gente já vê as configurações A gente já vê as configurações dele aqui A gente tem o i3 I3 540 de 3 GHz Vamos ver aqui A gente vem aqui no boot No boot A gente tem o boot USB San Disque Então Ou seja A gente já tem um problema aqui Porque o HD Que a gente colocou aqui Não foi detectado Então a gente vai ter que colocar Outro HD Não foi detectado HD Vamos só voltar aqui Ver se Chegou a travar aqui Travou O HD Se está com algum defeito A gente vai ter que trocar esse HD Deixa eu desligar aqui Novamente Desliguei E vou pegar Outro HD Que eu sei que esteja funcionando Vem cá comigo Deixa eu ver Esse aqui eu sei que está funcionando Esse aqui é um de 500 GB Achei que aquele outro Estivesse funcionando também A gente tem um de 500 GB também Acho que isso aqui é muito antigo Esse aqui vai ser muito lento Deixa eu ver De cá De cá De cá Um pouquinho mais rápido Só que de cá 80 GB Vamos ver se vai detectar agora F1 Aqui parece que ele detectou algum disco, vocês podem ver ali, 500GB, salta a porta 4, 500GB, mas não está detectando aqui o meu teclado, são problemas que podem acontecer pessoal, vou estar trocando aqui esse negócio de porta USB aqui, beleza, entramos na BIOS agora, funcionou, vamos ver se detectou, RASDRIVER, agora detectou, foi até bom a gente olhar isso antes, porque detectou HD agora, o que a gente vai fazer, vamos dar um F10 aqui, aparece aquela tela lá, damos um OK e vamos tentar partir para a parte de instalação do sistema, vamos ver se não vai travar, isso demora um pouquinho, então basicamente é isso, montamos aqui um PC, depois que a gente já está encaminhando para o funcionamento aqui, vou achar um HD, não precisa ficar mostrando detalhes, mas vou achar um HD que esteja funcionando, caso este estiver funcionando, vai ficar esse aqui mesmo, e até entrando ali na parte para instalação do sistema, caso aquele HD lá tiver funcionando, a gente deixa ele mesmo, aqui para essa parte de instalação aqui, mas caso não tiver, a gente refaz o processo, valeu! . 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